Esley no beat Esley no beat Tipo bola perdida É que eu me amarro em quem é do corre Só quero sentar pra quem tá de revolver Kiko na AK e no bico da GOK Chapada de balinha Pessoa vai me foder Subi logo pro setor Eu achei interessante os cria de copão na mão E a cintura ignorante Os amigos do corre tá com a cintura ignorante Eu digo aqui gajada Que vem puxando bonde Que é o cintura ignorante 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 Que é o cinto ignorante Não vem num tema, amor, bonde Larissa na voz, voz, voz Não vai ter que entrar, tá? DJ Diego, a mídia aceita, meu amor É que eu me amarro em quem é do corre Só quero sentar pra quem tá de revolver Fico na AK e no bico da Glock Chapada de balinha, a pessoa vai me foder Subi logo pro setor Eu achei interessante os cria de copão na mão E a cintura ignorante Os amigos do corre tá com a cintura ignorante Eu digo aqui, gajada, gente daqui vem puxa no bonde Que é o cinto ignorante Não vem mulher, amor, bonde Não vem mulher, amor, bonde Não vem mulher, não vem mulher, não vem mulher Não vem mulher, não vem mulher, não vem mulher Não vem mulher, não vem mulher, não vem mulher Não vem mulher, não vem mulher, não vem mulher Não vem mulher, não vem mulher, não vem mulher Não vem mulher, não vem mulher, não vem mulher Acessem agora no Youtube DJ Augusto e DJ Tiago de Paratibi